Olá! A Semana de Letras da Uefs aborda os caminhos e vivências da linguagem do Sertão. Eu sou Caio Vinícius e esse é o TVOD Informa. Com um olhar voltado aos saberes e talentos daqueles que alimentam e abrilhantam o território do Portal do Sertão, trazendo Feira de Santana como evidência, com suas histórias e caminhos percorridos com base no vigor constante e no bem-fazer, a Uefs promove a 18ª Semana de Letras, sem malete. Mais informações com a estudante de letras em língua portuguesa, Gabriele Araújo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriele Araújo, sou estudante de letras em língua portuguesa da Universidade Estadual de Feira de Santana, a nosso Uefs, e estou aqui para fazer um convite muito especial. É que agora, do dia 8 ao dia 12 de novembro, vai acontecer a 18ª edição da Semana de Letras da Uefs, a Sem Malete. E o tema dessa edição é Portal das Letras, Caminhos e Vivências da Escrita e da Linguagem do Sertão. A Sem Malete é organizada pelo Diretório Acadêmico de Letras, em parceria com a produtora cultural Pipa Literartes, e o apoio da nossa Uefs e também da Prefeitura de Feira de Santana. Olha gente, não é porque eu sou da comissão organizadora, mas a programação está imperdível. São muitas mesas redondas, comunicações orais com apresentação de trabalhos, oficinas, intervenções artísticas, muita coisa boa mesmo. Você pode se inscrever gratuitamente pelo nosso site, o link está na bio do Instagram, arroba da let.ufs, e toda a programação vai ser transmitida pelo YouTube, no canal da Let Uefs Escrevivências. Contamos com a sua participação, haverá emissão de certificados, e não perca, vamos cultivar a nossa cultura, o nosso sertão e o nosso Portal das Letras, né? Eu te vejo lá, hein? Outras informações sobre o evento podem ser encontradas no Instagram do Dalete, e no site do evento, onde também serão realizadas as inscrições para ouvinte e participação nos minicursos e oficinas. Até mais! Tchau! 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 Tchau!